O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja a superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem se, durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, a então presidente Dilma, o ex-presidente Luiz, ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações de andamento. Então, a autonomia da Polícia Federal, como um respeito à autonomia, à aplicação da lei, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. O presidente me disse expressamente, ele pode ou não confirmar essas questões, mas, enfim, é algo que realmente eu não entendi apropriado. Então, o grande problema não é quem entra, mas por que alguém entra. E se esse alguém, sendo da corporação, aceitando substituição do atual diretor-geral, com o impacto que isso vai ter na corporação, não conseguiu dizer não para o presidente, não a proposta dessa espécie, eu fico na dúvida se vai conseguir dizer não em relação a outros temas. Há uma possibilidade que se afirme que o Maurício Valdeixo gostaria de sair, mas isso não é totalmente verdadeiro. O ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal, é a direção-geral da Polícia Federal, e ele entrou com uma missão. Claro que, depois de tantas pressões para que ele saísse, ele, de fato, até manifestou a mim, olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir esse, essa cisma, e nós conseguimos realizar uma substituição aqui adequada, aí eu sairia para uma de dança, para outro cargo, mas nunca isso voluntariamente, sim decorrente dessa pressão, que, a meu ver, não é aí apropriada. E o grande problema, uma substituição que seja orientada aí por causas, que possam ser sustentadas, não haveria aí nenhum problema específico. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos de incursos no Supremo Tribunal Federal, e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal, e, por todos esses motivos, até ainda busquei uma solução alternativa, para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia, acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas entendi que eu não podia aí deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada, eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que, ontem à noite, recebeu uma ligação dizendo que ia sair exoneração a pedido, e se ele concordava. Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê? Se ele já está sujeito à exoneração a pedido, ou a exoneração ex-ofício. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal, eu, sinceramente, fui surpreendido, achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é verdadeiro.